Mundo Carimbau apresenta Curtinha do Pastor Medellatura Olimpíadas A disputa está cerrada! Minha nossa, que emocionante! Quem será que vai levar o um? Quem será? Quem será? Opa! O que que é isso? Eu vou ganhar tudo! Eu vou ganhar tudo! Eu vou ganhar tudo! Essa animação foi aprovada Por Dottie Quente Mano, esse Pastor Medellatura só pode ser Jedi Agora com vocês, a dança do saco mole Saco mole, é pinto duro É saco mole, é pinto duro Oi, 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 oi Pega no saco mole, pega no saco mole Oi, 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 oi Pois já, pinto duro Tu me Zwolga Como eu fiz o Senhor E no Apare minor Tchau! Tchau! Tchau!